Música Prioridade número 1 do novo governo, PEC da transição deve ser votada hoje à tarde no Senado. Preço do aluguel residencial cai em novembro e você vai ver também. Fila de espera por benefício do INSS pode passar de 480 dias. Um milhão e oitocentas mil pessoas foram vítimas de roubo em 2021. Após ser condenada a seis anos de prisão em um polêmico julgamento por corrupção, Cristina Kirchner diz que não será candidata a nenhum cargo em 2023. Quando o assunto é desgaste físico, o Brasil leva vantagem contra a Croácia, afinal, os croatas jogaram mais tempo e tiveram que correr mais nessa Copa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Daniela París. Boa tarde, Kleber Weneck. Boa tarde a você também que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, a PEC da transição deve ser votada hoje no plenário do Senado. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com algumas modificações. E agora o texto segue para a votação dos senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou para esta tarde a análise da PEC do Estouro em plenário. O texto tenta viabilizar um espaço no Orçamento Federal de 2023 para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Apenas dois senadores, aliados ao governo Bolsonaro, Esperdião Amin e Eduardo Girão, se manifestaram contra a proposta. Houve um entendimento pela redução do impacto fiscal da PEC em R$ 30 bilhões, inclusive com o apoio da equipe do governo eleito. De acordo com o que foi acertado na CCJ, o teto de gastos públicos vai ser expandido em R$ 145 bilhões por dois anos. A expectativa do governo eleito é que a proposta seja aprovada no Senado até o fim da semana e analisada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Para que o texto passe no plenário do Senado, é necessário três quintos dos votos, o equivalente a 49 senadores. Estão previstos dois turnos de votação. Na Câmara, também será preciso três quintos dos votos ou 308 deputados favoráveis em duas votações. Também está previsto no texto que a administração federal possa usar até R$ 23 bilhões em investimentos públicos quando o governo arrecada mais do que o previsto. Esses recursos também não vão ser contabilizados no teto de gastos públicos. Vamos falar agora de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide nesta quarta-feira o futuro da Selic. Para analistas, a taxa de juros não deve mudar mais neste último encontro do ano. O mercado financeiro aposta que o Banco Central não deve mais mexer na Selic, a taxa básica de juros, do país ainda neste ano. Será a terceira reunião consecutiva que a taxa é mantida nos mesmos 13,75%. São os juros mais altos desde 2016. A estimativa é que voltem a cair, lentamente, no segundo semestre de 2023. Ainda que isso ocorra, o aumento do risco fiscal pode passar a ser citado como um ponto de atenção para a autoridade monetária. E isso deve acontecer motivado pelas mudanças na equipe e na política econômica do governo eleito para 2023. Significa que caso não haja sinais de que o futuro presidente Lula vá seguir uma agenda responsável com o controle das despesas públicas, a trajetória de queda dos juros pode ser alterada. Com isso, o cenário esperado pelos analistas é que uma queda nos juros deve demorar e que também será mais lenta. Pelo boletim Focus, uma publicação semanal do Banco Central com a mediana das projeções econômicas, a expectativa para a taxa Selic ao fim do ano que vem já subiu de 11,25% para 11,75% desde o início de novembro. E a gente continua falando de economia e com uma boa notícia. O preço dos aluguéis residenciais teve queda de 0,36% em novembro, após subir 0,1% em outubro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, que foram divulgados pela FGV. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 10,28%. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais foi criado para medir a evolução mensal desses valores no mercado de imóveis no Brasil. As informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários, sob intermediação de empresas administradoras. Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de uma queda de menos 0,69% em outubro para um recuo de menos 0,32% em novembro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,04% para elevação de 1,55% no período. Já em Belo Horizonte, de uma expansão de 0,86%, registrou queda de menos 1,21% e em Porto Alegre, do aumento de 1,10% para redução de menos 1,13%. No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 9,48% em São Paulo, 8,79% em Porto Alegre, 13,13% em Belo Horizonte e 12,16% no Rio de Janeiro. A espera na fila por benefício do INSS pode passar de 480 dias, o que dá mais que um ano. A equipe de transição do governo eleito busca alternativas para reduzir esse tempo de espera. O prazo do Instituto Nacional do Seguro Social para análise de benefícios deveria ser de, no máximo, 45 dias, prorrogáveis por mais 45. Segundo a Lei de Acesso à Informação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, os benefícios por incapacidade acidentária, como auxílio-acidente, invalidez, pensão por morte e auxílio temporário, tem média de 122 dias de espera para concessão. Já o benefício de prestação continuada, pessoa com deficiência, tem uma média de 223 dias para concessão. Mas o prazo de espera na fila pode chegar a até 486 dias para quem entra com um pedido por auxílio-reclusão. E até mesmo a aposentadoria por tempo de serviço, que tem uma média de espera menor que os demais, de 68 dias, tem estados como Tocantins com uma média muito maior, de 197 dias. Segundo a equipe de transição do governo federal, em outubro deste ano, existiam cerca de 5,5 milhões de pessoas aguardando concessão. Para eles, é necessário a contratação de mais servidores e funcionários temporários. Outra sugestão do grupo de transição é aprimorar a programação do robô, que faz a análise automática de benefícios com a supervisão de um servidor. A equipe estima que vai ser necessária uma força-tarefa para a completa normalização do funcionamento. E atenção a esse número. 1,8 milhão de pessoas foram vítimas de roubo em 2021. Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. A pesquisa da Pena de Contínua do IBGE fez um retrato mais abrangente dos crimes contra o patrimônio no Brasil, incluindo os que não são comunicados à polícia. No ano passado, um milhão e meio de domicílios no país tiveram pelo menos um morador vítima de roubo. São 1,8 milhão de pessoas com 15 anos ou mais, o que corresponde a 1,1% da população. A maioria dos assaltos aconteceu em áreas urbanas, que corresponde a 94% do total. E a maior parte das vítimas tinha entre 25 e 39 anos. O levantamento apontou que mais de um milhão e meio de veículos foram furtados ou roubados no Brasil ao longo de 2021. Isso significa dizer que, a cada hora, são 64 roubos ou furtos de automóveis e motos no país. A maioria das pessoas que tiveram carro ou moto furtada ou roubada deram queixa à polícia ou à guarda municipal. Entre os poucos que preferiram não registrar a ocorrência, as principais alegações foram faltas de provas e medos de represárias. A alta de furtos e roubos de veículos de duas rodas, incluindo bicicletas, tem causado prejuízos a seguradoras e dificultado o fechamento de novos contratos para ofertas de proteção financeira contra esses tipos de crime. E entre os objetos subtraídos com a maior frequência, o celular é o mais citado em todos os casos de roubos e furtos dentro e fora de casa. No caso dos roubos, dinheiro em espécies, joias, aparelhos eletrodomésticos e documentos são os mais visados depois dos celulares. Um trem com passageiros descarrilou na estação Domingos de Moraes, na zona oeste de São Paulo. O trecho faz parte da linha 8 Diamante. A concessionária que administra o sistema informou que a plataforma de embarque no sentido Itapevi está fechada por causa do acidente. Mas apesar do transtorno, nenhum passageiro ficou ferido. Técnicos estão atuando no local para normalizar o serviço. Esse foi o segundo acidente com trens em São Paulo, em apenas uma semana. No sábado, um trem de carga também descarrilou próximo à estação Tatuapé. O Ministério Público já propôs um termo de ajustamento de conduta à CPTM, que é a empresa de trens metropolitanos. Mas não foi aceito pela concessionária via mobilidade. E a Unicef começa hoje uma busca ativa por crianças menores de 5 anos que não foram vacinadas no norte e no nordeste brasileiros. A entidade fará um trabalho por meio de uma plataforma online. A Unicef afirmou que decidiu realizar a ação após a constatação de que o Brasil enfrenta a queda sustentada em todas as coberturas vacinais desde 2015. Isso coloca o país em situação de alto risco para várias doenças, como por exemplo o sarampo e a poliomielite, que voltou a ser uma ameaça depois de 33 anos sem um único caso. A instituição vai realizar uma busca ativa nas famílias e, para isso, emprega uma metodologia que tem como base uma plataforma online. Também serão oferecidos cursos de capacitação gratuitos para as famílias. A ação acontecerá em mais de 2 mil municípios no norte e no nordeste. Além da saúde, outras áreas sociais serão abordadas. A estratégia envolve educação adulta, educação infantil e assistência social, entre outras. E veja a seguir. Após ser condenada a seis anos de prisão em um polêmico julgamento por corrupção, Cristina Kirchner diz que não será candidata a nenhum cargo em 2023. E quando o assunto é desgaste físico, o Brasil leva vantagem contra a Croácia. Afinal, os croatas jogaram mais tempo e tiveram que correr mais nessa Copa. Nós voltamos já. E hoje não teve jogo pela Copa do Catar. Muita gente deve ter estranhado. Afinal, estamos acostumados com aquela rotina de jogos todos os dias, ao meio-dia, às quatro da tarde. Agora só restam oito seleções, não é isso, Kleber? Conta pra gente. É verdade, Dani. Só restaram oito países na busca pelo título mundial. Vamos ver agora, então, os quatro jogos da próxima fase. Olha aí, na sexta, dia 9 de dezembro, ao meio-dia, o Brasil, esse jogo muito esperado, abre as quartas de final contra a Croácia. No mesmo dia, às 16 horas, a Argentina enfrenta a Holanda. Jogão também, hein? Os vencedores dessas partidas vão se enfrentar nas semifinais. E no sábado, no dia 10, ao meio-dia, será a vez de Marrocos encarar Portugal. E às 16 horas, França e Inglaterra fazem a última partida das quartas de final. Os vencedores de sábado também se enfrentam na outra semifinal. E olha só, ainda falando de Copa, apesar da goleada por 6x1 contra a Suíça e a classificação, nem tudo é festa em Portugal. Isso porque o grande astro Cristiano Ronaldo tem demonstrado insatisfação por ficar na reserva. Na manhã desta quarta-feira, o atacante não treinou. E a Irmandeiro, olha só, pediu em uma rede social para que ele voltasse para casa. Cristiano Ronaldo continua dando o que falar na Copa do Mundo do Catar, mas os motivos são mais fora de campo. Reserva no jogo de classificação de Portugal contra a Suíça, o astro português só entrou em campo aos 73 minutos, no lugar de João Félix. E na manhã desta quarta-feira, porém, o atacante português não treinou com o grupo de suplentes. Procurada, a Federação Portuguesa se limitou a dizer que Cristiano apenas ficou na academia, sem entrar em detalhes. A situação incomodou a família do craque. Cátia Aveiro, uma das irmãs do astro luso, postou um texto em uma rede social desabafando e chegou a pedir que o jogador deixe a seleção e volte para casa. Outra irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, também usou as redes sociais para desabafar. Ela disse que tudo o que Cristiano Ronaldo já fez foi esquecido. E vamos falar da seleção agora. O Brasil terá uma vantagem contra a Croácia na disputa pelas quartas de final. Isso porque a seleção chega para a partida mais descansada que o adversário. Os jogadores brasileiros jogaram menos tempo e também correram menos que os croatas até agora na Copa. Veja a comparação. A seleção brasileira tem a parte física a seu favor no confronto contra a Croácia, que acontecerá no estádio Cidade da Educação, em Doha. Isso porque é uma diferença razoável de minutos disputados entre os adversários. Como a Croácia eliminou o Japão nas oitavas nos pênaltis, após empate no tempo normal e também na prorrogação, a equipe adversária do Brasil já tem 30 minutos a mais em campo. Mas a diferença é maior do que isso, pois Tite usou reservas na derrota para Camarões no último jogo da primeira fase. A Croácia, por sua vez, teve de usar força máxima na rodada final da fase de grupos, contra a Bélgica. Ao todo, o Brasil percorreu 418 quilômetros na Copa, considerando os jogadores de linha, e usou os 23 jogadores, o que dá uma média de 7 quilômetros por jogador a cada jogo. Já a Croácia percorreu 474 quilômetros e usou 17 jogadores. A média é de 8,1 quilômetros por partida. Na parte física, a vantagem é brasileira. Mas as duas equipes terão mais dois dias para descansar e treinar antes do duelo. Bom, essas são as notícias de hoje do Catar, mas eu confesso para vocês que já estou bastante ansioso para que a sexta-feira chegue logo para a gente torcer pelo Brasil. E você, Dani, está ansiosa também? Ansiosíssima. Não vejo a hora de ver a nossa seleção entrar em campo mais uma vez. E eu sigo agora com o Destaque Internacional. Um ataque realizado por uma facção contrária às FARC matou seis soldados no sudoeste da Colômbia. O governo de Gustavo Petro negocia tratados de paz com grupos armados, mas ainda não há nenhum acordo fechado. O atentado ocorreu durante a madrugada no município de Buenos Aires, em Calca, no sudoeste do país. Os militares foram atacados com granadas, explosivos improvisados e tiros de fuzil. A operação que fizeram é de infiltração. Fizeram uma operação de infiltração. Se buscou o ataque. Se planificou. Posso dizer que foi um ataque premeditado e planejado por parte da coluna Jaime Martínez, que é das FARC originais. Desde que assumiu o poder em agosto passado, o presidente Gustavo Petro e sua equipe têm se reunido com vários grupos armados, incluindo as principais facções de incidentes das FARC, para tentar estabelecer acordos de paz. Enquanto isso, as autoridades continuam a realizar operações de segurança. A possibilidade de diálogos não está restrita ao cessar das operações militares. Até agora, só temos falado de uma possibilidade, nada mais. Hoje, só há um processo concreto com o Exército de Libertação Nacional. O Ministério da Defesa da Colômbia lamentou a morte dos soldados, jovens que prestavam serviço militar obrigatório aos homens colombianos que têm entre 18 e 24 anos. A Colômbia discute o fim do alistamento militar obrigatório, mas uma primeira proposta foi rejeitada pelo Congresso. Em um atentado suicida, matou um policial e feriu outras 10 pessoas na Indonésia nesta quarta-feira. A ação de um homem-bomba foi realizada em uma delegacia na cidade de Bandung. A polícia identificou o agressor como Águas Sujatno, de 34 anos, ligado ao grupo pró-islâmico Jamar Ansharut Daulá. Ele já havia cumprido quatro anos em uma prisão de segurança máxima por envolvimento em um atentado à bomba em 2017. A explosão desta quarta-feira ocorreu pela manhã. Quando os policiais faziam a chamada matinal, o agressor tentou se aproximar dos agentes, empunhando uma faca e detonou os explosivos. Um segundo dispositivo foi encontrado mais tarde nas proximidades e detonado com segurança pelo esquadrão antibombas. A polícia disse ter encontrado papéis junto à moto pilotada pelo agressor. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão e também a não ocupar mais cargos públicos no país pelo resto da vida. Em uma live, Kirchner falou sobre a decisão da justiça. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, reagiu à decisão de um tribunal que a condenou a seis anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção. A líder peronista atribuiu a sentença ao que qualificou de máfia judicial e afirmou que não será candidata nas eleições gerais de 2023. Kirchner, de 69 anos, foi considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político. Apesar da condenação, a política não será presa por ter furo privilegiado. A decisão em primeira instância abre um longo caminho de recursos antes do caso ser finalizado. O veredito tem um forte impacto político em um país polarizado entre o governo peronista e a oposição de direita, em meio a uma grave crise econômica com uma inflação estimada em quase 100% ao ano. Primeiro, nós vamos começar essa notícia com um alerta. O Brasil deve ter mais de 2 milhões de casos de câncer nos próximos 3 anos. A estimativa é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E o diagnóstico precoce, é importante a gente lembrar, pode aumentar em 90% as chances de cura, Dani. Com certeza, Kleber. Olha só, um novo estudo mostrou que é possível detectar 15 tipos de câncer pela análise de exames simples, como exame de sangue e também de urina em um paciente. E a descoberta deve ajudar e muito no tratamento. Vamos conferir. Uma simples análise de amostras de urina e sangue podem detectar a presença de 14 tipos de câncer, mesmo em estágios iniciais, de acordo com o estudo. A descoberta é um importante passo de evolução, já que a detecção precoce por meio de um único teste ajudaria a reduzir a mortalidade pela doença, que geralmente está associada ao diagnóstico em estágio avançado. O estudo examinou o tipo de polissacarídeos presentes na urina e no plasma e descobriu que eles poderiam servir para apontar a presença de câncer, inclusive no estágio 1 da doença. A análise também permite prever a localização dos tumores com uma precisão de 89%. Apesar disso, algumas limitações foram encontradas, como uma sensibilidade de apenas 10% na detecção de câncer em estágio inicial e a impossibilidade de detectar tipos específicos da doença, como tumores no cérebro, no sistema reprodutivo ou urinário. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você.